Fala comigo! Quer comprar um bolo ultrassado de Guatemala do Laios Desse Machado? Com cabo padronizado? É só entrar em contato no número 9721-9871 da equipe 21 Rio de Janeiro. Vem comigo! Vou te mostrar a loja. Onde fica localizado o Laios Desse Machado. Onde ele se esconde. Aqui ó. Minha loja. Minha loja. Aí as bolas. Está vendo? Isso aí é só uma parte. O restante está no depósito. A parte das bolas aí ó. Cabo padronizado. Pensada sem o cabo. Entendeu? Quer comprar a sua? É só entrar em contato comigo. Ou vir aqui na loja. Aqui ó. Em Milópolis. Nova cidade. Número 92. Rua que tira o Bocaiu e vai no número 92. Só chegar junto aqui que você vai comprar a tua bola. Entendeu? E lembrando. O envio pelo correio só vai dar para fazer até o dia 6 de fevereiro. Tá? Depois dessa data não tem como mais enviar pelo correio não. É só de Uber mesmo. Ou Uber. Ou você vindo aqui comprar comigo. Diretamente. É isso aí. Laios Desse Machado gosta de bate bola. Qualidade. Material. Tamo junto. Possa. Osss. Tchau, tchau.